E a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo já definiu o calendário escolar para 2015. As aulas começam no dia 2 de fevereiro, mas ainda dá tempo para garantir a vaga do seu filho, caso você ainda não tenha feito. Alunos estrangeiros também podem se matricular para este ano letivo. As matrículas para os estudantes que queiram ingressar na rede estadual de ensino continuam abertas. Para isso, basta comparecer a uma escola com a documentação necessária. A Andréia Zapt, que é aqui da Diretoria de Ensino de Arassatuba, vai explicar para a gente quais são os documentos exigidos? Os documentos necessários são a certidão de nascimento e o comprovante de residência. No caso do aluno menor de 18 anos, tem que estar com um responsável legal. Alunos que já frequentaram a rede em 2014, devem proceder assim também ou não? Não. O aluno que já estudava na rede, todos já estão matriculados. Essa matrícula é automática, mediante a consulta dos pais. No ano passado, houve um aumento de quase 12% no número de alunos estrangeiros na rede. Tem alguma diferença na matrícula desses estudantes? Com relação aos documentos, eles devem levar o registro nacional de estrangeiro e o histórico escolar. No caso, esse histórico vai ser feito a equivalência de estudos. Aquele que não tiver esse histórico, ele vai fazer uma avaliação de competências que vai direcionar a série que ele vai estar cursando. Ok, muito obrigado pelas informações. A diretoria de ensino aqui de Aracatuba fica na rua Antônio João, 130, no bairro Bandeiras. São três telefones para outras informações. 3607-7446, 3607-7447 e também o 3607-7448. Lucas Carvalho, de Aracatuba, para o SBT Interior.